O que é o adversário? Mas estamos, penso que estamos preparados para atacar o jogo com a mesma qualidade que já o fizemos no passado. De facto, as vitórias já não são coisas que não aconteceram, porque desde o 11 de janeiro, não é? Sim. É muito tempo? É muito tempo, para a nossa equipa é muito tempo, para a nossa equipa, para nós, para nós é muito tempo. Mas como lhe disse, mesmo quando ganhávamos e tivemos uma série de vitórias consecutivas, e períodos muito bons, procurámos sempre perceber o porquê dessas vitórias, o porquê de não estarmos tão bem em alguns momentos e nunca nos concentrámos. Tentamos ser o máximo equilibrados possível e é aquilo que nós estamos a tentar agora fazer, sabemos disso. Por isso que disse que este jogo era muito importante, independentemente do adversário, e de qualquer tipo de classificação ou de pontos, claro que olhámos para isso, mas olhámos fundamentalmente para a vitória e para o nosso jogo e o nosso jogar, porque isso é que é fundamental e sem ele, sem a qualidade do nosso jogo, vai ser mais difícil de ganhar, por isso é o nosso foco, é precisamente esse. E segundo, que razões é que encontra por esta série de jogos seguidos, sem entender? O que é que mudou? O que é que a equipa não tem feito? O que andava a fazer? É assim, para ser muito sincero consigo, é um bocadinho complexo, se soubesse a resposta certa, imediatamente corrigíamos as coisas. É uma série de fatores, desde os próprios adversários, conhecendo-nos melhor, e aí sim, aí sim eu posso assumir a minha responsabilidade, aliás, como em todas as situações. Se calhar também não foi competente o suficiente para arranjar, encontrar ferramentas para a nossa equipa, encontrar soluções para ganhar os jogos, mas eu penso que isso acontece com qualquer equipa, não há nenhuma equipa que consiga ganhar os jogos todos. Sabemos que também encontramos adversários difíceis, difíceis de bater, difíceis de desequilibrar, mas é um processo que nós temos que começar a trabalhar de outra forma, mas nunca nos desviando da nossa ideia do jogo, da nossa forma de estar e da nossa identidade e do nosso ADN. E é isso que nós estamos a tentar fazer, tentar melhorar em alguns aspectos para agressarmos às vitórias. Encontrar um esporte que também, de certa forma, sabe, em um período de instabilidade, é bom? Ou você não acredita em que isso não é necessário? O que eu agradeço, de facto, é que o Sporting é um clube, é um clube muito grande. Eu tive a felicidade de lá trabalhar, sei como é que as pessoas pensam naquele clube, um clube imenso, mas um clube, de facto, que tem que ganhar, e eu sei isso, nós sabemos isso, eles têm que ganhar este jogo, mas, como já referi, a nossa preocupação é, de facto, é o nosso jogo, é o nosso treino e a nossa vitória, que é isso que nós vamos procurar, independentemente do Sporting estar, se é que está em crise ou não. Não olhamos para isso, não olhamos fundamentalmente para o nosso trabalho e a nossa vontade de ganhar. O fato de jogar em casa, que é uma vantagem, dada as contas e com as canções que a equipa está, jogar em casa é um fator que fortalece ainda mais a tua equipa? Sim, claro, sentimos-nos mais confortáveis a jogar em casa, gostamos do ambiente do nosso estádio, sentimos-nos bem, portanto, com certeza que é uma ajuda muito grande jogar em Flamalicão. O que acontece ao Fábio também? O Fábio é um jogador importante para nós, não escondemos isso, como outros, no entanto, infelizmente, não vamos ter outros jogadores que estão a cumprir castigo, nesse aspecto estamos com algumas dificuldades, mas tenho a certeza que quem jogar vai dar uma resposta competente.